Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Tribuna! É, agora é comigo! Viva a Ortigosa! O Paraguaio chegou chegando! Entrou no segundo tempo e deu a vitória ao Timba diante do Afogados da Engazeira. O Alvihubro agora é o líder isolado no Pernambucano e joga amanhã contra o Bahia, lá em Salvador, pelo Nordestão. Viva o Santa Cruz! O Tricolor venceu de virada na Copa do Nordeste, 2x1 em cima do CRB de Neto Baiano, que não frescou ontem. O Santa é o líder do Grupo A do Nordestão. Hoje tem o Leão em campo contra o Belo Jardim em Caruaru. O jogo vai ser às 9h45 da noite. E a novela André ainda não acabou na Ilha do Retiro. O Salgueio também jogou, só que pela Copa do Nordeste. Aliás, joga! O Cacará pega o CSA de Anagoas hoje. Vai ser no estádio Rei Pelé, às 7h30 da noite. O jogo aberto Pernambuco está começando. Pois é, muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna. Está no ar o jogo aberto Pernambuco. Eu quero cumprimentar o meu amigo professor Felipe Lins. Está abrindo mais o braço, não é professor? Agora está melhorando. Está melhorando? É. Tudo bem, professor? Tudo em paz, Aderval. Graças a Deus. Então viva. Muito obrigado por vir. Gostei da sua camisa, viu professor? Gostou, né? É, camisa bacana. Estilosa. Estilosa. Muito bem, muito bem. Vamos começar pelo Santa Cruz, porque ganhou de virada, rapaz. O Santa Cruz começou perdendo por 1 a 0. A torcida estava arretada. Aí no segundo tempo, Eric Clis, é isso mesmo. E Robinho garantindo uma vitória tricolor. Você vai acompanhar a reportagem do meu amigo, extraordinário repórter, Severino Júnior. Fala, seu Bill. O jogo valia a liderança do grupo A e foi corrido do início ao fim. O primeiro lance de perigo foi logo aos dois minutos. Augusto chuta cruzado e Daniel Sobralense por pouco não bota para dentro. Um minuto depois, Ávila chuta por cima. Agora é Eric Clis que manda pelo alto. O CRB responde nessa bola lançada a Neto Baiano. A defesa tricolor espera o impedimento e quase que a bola fica para o atacante Potiguar. Contra-ataque do CRB. Três contra dois. Mas Rafael Bastos prefere chutar e manda para fora. Agora é Neto Baiano que aproveita a bobeira de Genilson. Ele toca para William Santana perder ótima chance. A pressão do galo da Pajussara continua. Serginho, de primeira no rebote da zaga, manda para a linha de fundo. Agora é Ávila. Ele corta e bate com a direita. Novamente Ávila, cobrando falta. A bola explode na zaga. Bobeira tricolor no meio. William Santana ganha e avança. Ele tem Neto Baiano pela direita, mas prefere o chute e manda para fora. Aos 31, lambança da defesa coral. Neto Baiano e Genilson acompanham a bola. Tiago Massovski afasta, mas esbarra no companheiro de time. 37 minutos. Robinho pega a bola na defesa e vai avançando até receber a falta na entrada da grande área. Ele mesmo cobra na barreira. Santa de novo no ataque. Após cobrança de escanteio, Daniel Sobralense manda forte por cima. Agora é pressão pontiguar. Tiago afasta a bola de escanteio. Serginho chuta e ganha novo esquinado. Após a cobrança, Anderson Conceição, de cabeça, manda na trave. Estava maduro. Aos 47, William Santana chuta. Tiago rebota no pé de Edson Ratinho, que faz 1 a 0 CRB. No segundo tempo, o Santa volta com gosto de gás e passa a mandar no jogo. O gol de empate poderia ter saído já aos 8 minutos. Ávila cruza perfeito no pé de Augusto, mas ele desperdiça. Aos 10, bobeira na zaga alagoana. Hericles aproveita. Ele ajeita e bota pra dentro. 1 a 1. O Santa parte pra cima. O chute de Ávila esbarra na zaga e vai pra escanteio. Manuel faz falta em Augusto na entrada da área. Os tricolores pedem pênalti. O técnico, Júnior Rocha, se preparava pra colocar Fabinho Alves no lugar de Robinho. Aí o atacante faz esse bom chute aos 23, com curva, mas a bola vai pra fora. 3 minutos depois, o mesmo Robinho aproveita o rebote e marca. Vira, vira, tricolor. 2 a 1, Santa. O CRB só reage aos 38. Geilson pede falta nesse lance. O juiz não dá e Juninho Potiguar quase empata. Aos 41, Juan cruza e Marcão cabeceia pra fora. No final do jogo, Thiago sai mal. A bola fica no bate-rebate na área tricolor e a zaga afasta. Final, Santa, líder 2, CRB 1. A parte do processo de crescimento deles, de evolução, tem que entender que às vezes o jogador vai estar abaixo tecnicamente, vai estar numa noite infeliz. Mas o mais importante é se superar, né? Numa dessas noites que não tiver num bom momento. E foi o que eles fizeram no segundo tempo. Foi muito, muito bom mesmo essa virada, até pra mostrar que nós temos um potencial grande. Felipe Lins, nós acabamos de ver com a ingratidão do futebol, né? Porque o primeiro tempo foi completamente do CRB. O CRB teve várias oportunidades. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, inclusive. Segundo tempo, o Santa Cruz até que reagiu, até que melhorou. Então, acho que cabe a colocação de que foi o jogo da superação. Agora, tecnicamente, o time tem que melhorar muito, hein, professor? É, Aderval, o primeiro tempo, como você bem falou, o CRB perdeu várias oportunidades, né? O sistema defensivo do Santa, que era o que vinha se destacando, acabou por falhar demais ontem, né? Principalmente na saída de bola, com passes errados. E o CRB criou essas oportunidades, né? O sistema ofensivo foi que ontem realmente funcionou melhor. Acho que o Sobralense entrou muito bem. E o Eriks ali revezando com ele aquele falso nove, né? O Júnior optou pela saída do Vinícius do time ontem. Teve mais mobilidade e se destacou também a parte ofensiva do Santa. Mas acho que foi uma grande vitória. O CRB é um grande parâmetro, um grande adversário. O Santa conseguiu fazer o inverso do que vinha fazendo. O Santa, antigamente, em muitos jogos, saía na frente e não segurava o resultado. Caía no segundo tempo. Ontem foi exatamente o inverso. Não só na parte técnica e tática, como na parte física. Teve uma grande performance na segunda etapa. E conseguiu virar o jogo e realmente se impor. O primeiro tempo foi que realmente distorceu. Eu não estou querendo tirar o brilho da vitória do Santa Cruz. Mas é bom que a gente não se engane com a realidade do futebol. Acho que o goleiro de ontem fez uma péssima atuação também. A gente tem o gol que o Santa Cruz tomou. Vejam o que ele faz, né? Ele acaba dando o rebote para frente, que é uma coisa amadora. Preste atenção. E aí, ele acabou dando nos pés do adversário, né? Infelicidade dele. Mas aí, Aderval, ele não tinha muito o que fazer, não. Ele, na verdade, eu acho que ele até espalmou a bola para o lado, né? Foi um lance que ele fez o que tinha que fazer ali. E, infelizmente, foi uma bola lançada. O João acabou perdendo por cima, né? Ainda tem a dúvida se foi falta ou não em cima dele. O senhor absorve ele, então? Totalmente. Eu acho que aí ele fez a defesa que ele poderia ter feito, né? Ele tentou, foi no contrapé, só dava para ele tirar com a mão esquerda ali. E ele tirou do jeito que dava para ele tirar. Acho que faltou alguém acompanhar ali o ratinho. Eu concordo que faltou uma cobertura melhor. Agora, eu continuo com a tese de que acho que ele falhou. Que tipo de defesa diferente ele faria aí, Aderval? Acho que não tinha o que ele falhou. Ele tomaria o gol ou ele espalmaria do jeito que foi? Não, acho que ele poderia espalmar diferente. E outra coisa. Tem mais dois lances no segundo tempo, que ele saiu catando borboleta, né? Então, quando ele fecha tudo, a gente diz. E a gente também tem que mostrar na hora que ele falha, tá? É isso. Deixa eu abraçar aqui a turma do Facebook. Você que está nos acompanhando aí no TV Tribuna PE. TV Tribuna PE. Em qualquer lugar do mundo. Compartilhe, curta e mande a sua mensagem. E mande a sua mensagem. Valdedeu, lá de Orobó. Eita, rapaz, meus conterrâneos de Orobó. Um abraço para essa cidade que eu gosto tanto. Ronald Lira. Vai tu, Aderval, defender? Ele fez o que pode. Calma, rapaz. Oxê, corre. Danilo Oliveira. Olá, Aderval. O esporte, um bom reforço. É Dentinho. Dentinho ainda está jogando, hein? Coloca as cidades de vocês aí. Pronto, eu já coloquei, Val. Orobó. Rinaldo Menezes, Aderval, sempre secando o Santinha. Pabllo Chua também está assistindo. Hildo, Manuel. Igor Ramon. Romã, aliás. Aderval, o esporte tem alguma notícia de contratação? Rafael Bastos, Aderval. Contra o Santa Cruz, o menino... É bom, não entendi nada. Não entendi nada. Continue mandando sua mensagem. Continue participando através do nosso Facebook TV Tribuna PE. TV Tribuna PE. Compartilhe, curta e mande sua mensagem. Está legal? Cadê? Eu esqueci o... Ah, professor. É, eu esqueci o tablet, professor. É a idade. Está precisando tomar mais remedinho para lembrança, né? É. Vou tomar mais o remédio da Jô aqui. Pois é. Olha, deixa eu falar do canal da construção. É, rapaz. Está na hora de falar do canal da construção. Olha, a folia de ofertas continua lá no canal da construção. Você não pode perder. Tem oferta nas duas lojas. Venha investir e economizar no canal da construção. Esta oferta você não pode perder. Tinta coral rende muito, 18 litros. Mais massa corrida eco grátis. Apenas R$ 179,90. Coralite, secagem rápida, galão. R$ 59,99. E tem mais. O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir através da pigmentação 20.000 cores. Cerâmica tipo extra, a partir de R$ 11,99. Cerâmica tipo D, a partir de R$ 8,99. Olha, preste atenção porque fora essas ofertas, você encontra outras. São várias ofertas nas duas lojas do canal da construção. Uma na zona sul, outra na zona norte. Em boa viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do Ponteio. E no Arruda, na Avenida Beberibe, 1501, canal da construção, lugar certo para você economizar. É, rapaz, o Salgueiro vai entrar em campo hoje pelo grupo D de dado da Copa do Nordeste. O Cacará vai jogar contra o CSA de Alagoas, lá no estádio Rei Pelé. A partida vai começar às sete e meia da noite. É isso, sete e meia da noite. E há uma repercussão muito grande em relação à nossa taça Tribuna Bande de Futebol. Ô, rapaz, que coisa boa. Já tem mais de 120 equipes inscritas. Inscreva a sua também. E é muito fácil. Gente, não tem outro caminho. Tem um bocado de gente falando, ah, inscreve a minha equipe aí. Eu não posso. É, você tem que fazer a pré-inscrição. Então você, o caminho é esse. Entre no site, valesportes.com.br. Aí você vai lá e escolhe a categoria que você quer. Tem sub-7, sub-9, sub-12, sub-15. Tem várias categorias. Tá legal? Você faz a sua pré-inscrição. E aí, depois você vai receber todos os detalhes através do seu e-mail. Lembrando que cada equipe vai receber a camisa do uniforme, tá? Todos os jogadores recebem. A sua equipe recebe camisa do uniforme. Você só vai se preocupar com o calção e com a chuteira, tá? Recebe também uma bola. Seu time vai receber uma bola. Tem carteirinha para todos os atletas. É isso. A taça Tribuna Bande de Futebol já é sucesso garantido. Então, tá aí o endereço para você inscrever a sua equipe. Valesportes.com.br. Tá combinado? Faça isso agora. Porque daqui a pouco nós vamos... Aliás, já tem uma categoria, se eu não me engano, é a sub-15, que excedeu já o número de inscritos. Porque as vagas são limitadas, não é verdade? Mas veja lá que você ainda pode inscrever a sua categoria, a sua equipe. Agora eu vou falar da bonitona, rapaz. Mostra aí para mim a bonitona. É... A folia continua na maravilha, motos! É, você não vai perder, né? Você não vai perder esta oportunidade para pegar essa bonitona. Essa oferta extraordinária da maravilha. É a XRE300 Standard. 2017, por R$ 17.446,00 à vista, ou com a entrada, mais 55 parcelas de R$ 445,65. Olha, e tem um detalhe, tem uma promoção em relação ao emplacamento. 50% do emplacamento é por conta da Maravilha Motos. Você não paga 50%, tá? Tem 50% de desconto. Então corra, não perca esta oportunidade. Agilize o seu cadastro, mandando os seus dados para o WhatsApp Honda. Anote o número. Olha aí na sua tela. 9-9-1-4-5-12-40. 9-9-1-4-5-12-40. Maravilha Motos, a casa da Honda. Respeite os limites de velocidade. Daqui a pouco, nós vamos falar do Timba. Ha, ha! Ó, que gosta! Chegou, ó, que gosta! E acabou! Ontem só deu ele. Estava tudo enrolado, tudo enlhado. Ele entrou, fez um gol, deu um passo para o outro, o esporte venceu. E vamos falar também do Leão. O Leão vai jogar hoje. É, é, é. O Leão joga hoje. É rápido o intervalo e a gente... Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 149,90, mais desconto de 20% no primeiro semestre. Além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4029734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Sou nordestino e sou trabalhador. Se quebrou, ajeita, joga fora ou remenda. Para isso tudo, a Tupan tem um feirão de ferramentas. Confira a Furadeira Black & Decker por R$ 99,00. Serra Mármore Roche por apenas R$ 299,00. Lavadora de pressão Wunder por apenas R$ 279,90. Esmerilhateira Angular Black & Decker por apenas R$ 139,90. E tudo em até 10 vezes no cartão. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Jogo Aberto Pernambuco. Oferecimento Canal da Construção. O lugar certo para você economizar. E maravilha motos. A casa da Honda. Ligue 21220767. Isso. Fiquei bonito. Não fiquei, professor? Não está bonito? Não. Sério? Não gostou? Não gostou não, professor? Foi assim, abriu a televisão, pá! Se o senhor estivesse me atrapalhando. Está vendo? Ainda bem que minha amiga Jô está aqui. E nós vamos falar desse produto que tem credibilidade. Está cada vez melhor. É o Vital 500. Eita! Olha, Jô! Tudo bom, querida? Tudo ótimo, tudo ótimo. E com você que está nos assistindo, será que está tudo ótimo? Eu esqueci de tomar ontem à noite. O comprimido aí, veja o que aconteceu. Eu não trouxe o tablet. Olha para aí, esqueceu, né? Já não vai esquecer de novo. A gente vai começar o nosso merção-se logo tomando aqui o senhor. Para não esquecer, não ter perigo de esquecer. Aí você que é cliente nosso já pega o senhor aí na cristaleira e já toma também. Olha, e você que está sofrendo com diabetes, com a taxa do colesterol alterada, problemas na má circulação, toma uma atitude agora, esquece não, liga 0800-591-319. A gente está falando do melhor ômega 3 do Brasil, o Vital 500, esse que você conhece bem. É isso, o Vital 500 é um complemento alimentar 100% natural, à base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação de todos esses problemas, inclusive de esquecimento. Eles acabam, não é, João? Isso mesmo, o ômega 3 é bom para tanta coisa, inclusive para a memória. O formigamento, labiritite atacada, varizes inflamadas. Tenha disposição de volta, traga a sua memória de volta também. Alô, bancários, dono de mercadinho, esse produto pode te ajudar. E você que está aí sofrendo de bambice, rapaz, que tal melhorar esse namoro e ativar essa circulação? Esse pode confiar. Olha, a gente cuida da sua saúde há mais de 10 anos. E o Vital 500, esse original aqui, não vem de farmácia, não é, Derval? Não, não vem de farmácia. Só no programa do Implacável, rapaz. Isso, e você tem que ligar para o 0800, né? E aí você liga e compra, e paga no baulento bancário, no cartão de crédito, e a vista tem desconto. Mega descontamos, entregamos na porta da sua casa em até 24 horas, com maior comodidade pelo nosso motoboy. Isso mesmo, levando em toda a região metropolitana e algumas cidades do interior também. Então pode ligar a galera do Facebook de longe. Chegamos sim, ó, 0800-591-3119. Alô, alô, Caruaru, alô, Moreno, alô, Cabo, alô, Igarassu. Você também recebe na sua porta. Ligue agora. Ligue agora. E promoção para os primeiros que ligarem agora, claro. As 200 das primeiras pessoas que ligarem, compraram o seu kit completo com apenas dois produtinhos. Vai ganhar de presente a vitamina D. Está fazendo sucesso danado, rapaz. Ossos fortes e saudáveis, então não paga a ligação. O frete, eu já falei, é por nossa conta e de presente para você. A vitamina D, ó, perde tempo não. Liga. É, rapaz, ligue agora. É, não perca tempo, 0800-591-3119. Eu vou repetir para você. 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com o Vital 500. Com o Vital 500. Salve, ô. Valeu, Aderval. Liga. Olha, o estreante resolveu a partida. É, o Otigosa entrou no segundo tempo, sofreu pênalti, fez um gol e deu uma assistência para o segundo gol que foi o da vitória, 2x1, diante do Afogados da Engazeira. De quem é a reportagem? Da Fábia? Minha amiga Fábia Raposo vai mostrar tudo para nós. Num jogo com um público bem pequeno e a arena de Pernambuco quase vazia, o Náutico entra em campo com o time todo reserva. A estratégia é para poupar a equipe titular que enfrenta amanhã o Bahia em Salvador pela Copa do Nordeste. E pelo menos no jogo contra o Afogados pelo Campeonato Pernambucano, a estratégia dá certo. O Náutico começa o jogo em cima e logo no primeiro minuto finaliza com Rafael Assis. O chute é fraco, mas assusta. O Afogados também chega de voleio e a bola passa com muito perigo. Nesse lance, Rosivaldo recebe a bola pelo lado esquerdo e chuta de longe. Bruno defende. Em seguida, o Náutico também faz bela jogada, mas ainda não abre o placar. O primeiro tempo termina sem gols na arena de Pernambuco. O Timbu volta com substituições. Clebinho e Robinho nas vagas de Júnior Timbó e Tarsísio. Mas é só aos 19 minutos que o Náutico volta a assustar. Nessa jogada de bola parada, Cal Rodrigues cruza e Camacho manda de cabeça, obrigando o goleiro Evandrísio a fazer uma boa defesa. Três minutos depois, a maior contratação do Náutico na temporada, entra no jogo para estrear no time ao Virrubro. Ortigosa na vaga de Odilávio e a torcida, mesmo pequena, aplaude. E ele mal entra e sofre pênalti cometido pelo goleiro. O atacante pede para bater, manda no cantinho e faz o primeiro dele no Náutico. 1 a 0 na arena. Aos 37 minutos, o outro estreante do Náutico, o Brian, derruba Douglas e também faz pênalti. Tarsísio bate no canto, o goleiro Bruno ainda toca na bola, mas o Afogados empata o jogo por pouco tempo. Aos 43 minutos, Robinho tabela a cortigosa e manda o segundo do Timbu. Fim de jogo, Náutico 2, Afogados 1. Placar faz o Timbu voltar à liderança do pernambucano. Fizemos um jogo lastimável, né? Tecnicamente, individualmente, coletivamente, tática, tudo, o que você quiser. Agora, ninguém vai jogar, cara, a temporada inteira, né? Principalmente com as mudanças que nós tivemos hoje, 100%, né? Só não foi 100% pela questão do Bruno, o goleiro. E vai achar que vai jogar bem todo jogo sem treinamento. Esse time treinou uma vez ontem. Ai, Deus do céu, tem que ouvir o Roberto Fernandes com essa ladainha todo jogo, todo jogo, todo jogo. Ele pede reclama, ele ganha reclama. Isso já, eu acho que, professor Felipe Leis, o senhor é treinador de futebol, mas eu acho que isso já devia estar contido no roteiro. Ó, eu vou jogar um dia com um time, vou jogar outro dia com outro time, e eu vou ter problemas técnicos, né? Acho que o esporte, o esporte não, o náutico, eu estou com o esporte na cabeça, não sei porquê. Aliás, eu vou dizer um negócio daqui a pouco, que eu vou aborrecer os torcedores no náutico. Você não vai dar qualidade sem uma sequência, não é? Não vai, ou seja, a prioridade, o náutico jogou ontem, pensando em amanhã. E o time de amanhã não vai ser o mesmo de ontem. É complicado essa situação do náutico. O náutico cachou o resultado ontem, professor? É, eu concordo com o que o Roberto falou, Aderval. Eu acho que é inevitável o que está acontecendo no náutico pelo calendário. Sim. E pelo desenho das duas competições, acabou que a Copa do Nordeste virou uma prioridade por conta da classificação. E com todo o respeito ao Afogados, é claro que o jogo contra o Bahia seria muito mais difícil, vai ser mais difícil do que foi esse do Afogados. Então ele teve a condição, como ele falou, ele treinou, esse time treinou uma vez. Realmente o jogo, tecnicamente, foi fraco. Eu assisti o jogo, concordo com o que o Roberto falou, mas sem dúvida que o mais importante foi a vitória e o desempenho de alguns atletas. Principalmente o Robinho, quando entrou, a entrada do Ortigosa, que sofreu um pênalti bobo, que o Evandriso cometeu, e fez o gol e deu o passe para o Robinho fazer o segundo. Tem coisas boas para tirar desse jogo. Mas é claro que o Náutico está em três competições, e que bom que está. Então isso era praticamente já programado para realmente isso acontecer. Então, é diante desse fato que eu digo que não aguento mais essa ladainha. Eu concordo com tudo que ele tem falado, compreendeu? Só que, eu acho que não precisa estar repetindo mais. Todo jogo é a mesma coisa. É aquela história, se ganha, perde. Se ganha, reclama. Se perde, reclama. E aí não tem jeito. Eu acho que o Náutico, vou repetir, achou o resultado ontem e ganhou um jogador de qualidade. O cara já chega e sofre o pênalti, cobra o pênalti, converte e dá um passe para o gol. Para que estreia melhor do que a do Ortigosa? Pois é, individualmente, realmente o Náutico ganhou muito com essa estreia dele. Inclusive, ele vai viajar, provavelmente não deve entrar no início do jogo, não deve começar como titular, mas já deverá ser uma substituição certa do Roberto, que quer dar ritmo ao Ortigosa. Sem dúvida, a grande contratação do Náutico na temporada. Estão perguntando pelo Wendel. É bom dizer para o torcedor do Náutico que o Wendel, ele já está regularizado, mas só que ele ainda não tem condição física. Ele ainda está sendo condicionado, ele não fez a pré-temporada. Então, é um jogador que vai ajudar, seria muito útil nesta partida contra o Cruzeiro, mas tem a impressão que ele também não vai para o jogo, não é, professor? Eu acho que ainda não, Ander, eu acho que o Wendel é mais para frente. É preciso o Náutico não atropelar mais etapas do que, em virtude do calendário, já foram atropeladas. Perfeito, perfeito. E aí, preserva, deixa o Wendel a ponto. O Ortigosa chegou um pouco antes, está entrando aos poucos, porque é uma posição mais carente até do que a do Wendel. É uma necessidade maior, mas eu acho que deixa o Wendel um tempinho a mais aprimorando a parte física. E quando tiver um tempo maior também de treinar a parte tática, com certeza o Wendel vai entrar nesse time. Agora, deixa eu dizer um negócio para o torcedor Timbu. Eu tenho muito cuidado com o jogador que estreia, né, porque como eu já estou há quase 40 anos, professor, nesse negocinho, eu já vi muitos chegar aqui, arrebentam na estreia e acabou. Esse filme eu já vi. Aí, como eu sou calejado, vou repetir, eu vou dizer o seguinte, esse Ortigosa, meu produtor não gosta quando eu digo Ortigosa, Ortigosa, ele quer que eu fale assim, me deixou uma boa primeira impressão, só quero dizer isso, meu professor, mais nada. E a minha impressão vai mais além, me parece que não é jogador de terceira divisão, é jogador de primeira divisão, esse camarada. Então, o Náutico que se cuide, porque o esporte está aí com a boca aberta, né, e para ir para o esporte é um pulo, é jogador para o esporte, que é time de primeira divisão. Então, depois não digo que eu não avisei, se esse cara não estiver bem amarradinho, a turma do esporte vai para cima e a gente sabe que o povo do esporte gosta de fazer isso. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook e TV Tribuna PE, é, o Elton Santos diz, manda um abraço para, cadê, cadê, eita, pulou. Lenilson Santos, Rafael Silva, Igor Roman, Luiz Araújo, Thaís, tem muita gente, deixa eu correr aqui, que eu tenho que falar do Leão, não pode deixar de falar do Leão, gente. O esporte vai ter quatro reforços para o jogo contra o Belo Jardim, hoje pelo Pernambucano, o jogo vai acontecer às 9h45, lá em Caruaru, alô Caruaru, é, rapaz, Magrão volta à titularidade depois de ter ido a São Paulo resolver problemas pessoais. O zagueiro Boca Preta cumpriu suspensão e também está à disposição para a partida. Leandro Pereira, o Leandro Banana e Raul Prata, que estão recuperados da lesão, ficam como opção para o técnico Leãozinho Batista. Com isso, vamos ver a provável escalação do Leão para o jogo de hoje. Magrão, Felipe Rodrigues, Boca Preta, Léo Ortiz e Sander, Anselmo, Thalisson, Fabrício, Marlone, Gabriel e Leandro Banana. Não tem muito cabeça de área aí, não, professor? É a mesma formação que ele jogou no jogo passado, né, devaluou a América. Eu acho que, na verdade, está faltando meia, né, está faltando aquele cara armador aí. Enfim, acho que o esporte falta opções ofensivas para o Melcinho também. Já ganha muito com a volta do Leandro Pereira, né, mas desses três volantes aí, com certeza o Fabrício sai um pouco mais, chega ali para finalizar de fora da área. Eu acho que é o que o Melcinho tem para colocar em jogo, que tem de melhor. O Rogério foi barrado, é isso? Acho que saiu para a entrada do Leandro, né? Ah, do Banana, né? É, que é uma função que está carente no esporte, né, Adel? Com essa história do André aí, só tem o Leandro Pereira que faz essa função. Então, quando ele sai, tem que mudar toda a formação tática em função dessa ausência aí. Ainda sobre o esporte, o professor falou do André, a novela André Balada continua. O esporte não diz nada em relação à negociação que está sendo feita com o Grêmio, que agora também não diz nada. Então, nem o povo de Porto Alegre fala nada e nem o povo do esporte fala nada. E o jogador, ó, não está nem aí, porque no final do mês, olha, o dele está garantido. O dele está garantido. O esporte está contratando, ou já contratou, o senhor Kraus Câmara. É isso mesmo o nome do cidadão. Olha ele aí, ó. Ele vai assumir o cargo de executivo de futebol. O profissional de 37 anos foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro o ano passado e deixou o clube em novembro da temporada passada. Ele vem para o esporte a pedido do novo vice-presidente de futebol, que também ainda não foi confirmado pela diretoria oficialmente, Guilherme Beltrão, mas que já fala como vice-presidente de futebol. Diz que é cidadão, já está em Recife desde segunda-feira, à noite, desde segunda-feira. E está trabalhando já. Boa contratação. É, boa contratação. Montou aí o Cruzeiro, contratou o Thiago Neves no ano passado, foi campeão da Copa do Brasil. Então, boa notícia, o senhor está dando. Boa contratação do esporte. Muito bem. Bom, agora tem uma outra informação do esporte. A justiça acatou a eliminada do Fluminense, que bloqueou, 5 milhões da venda de Diego Souza para o São Paulo. Como o Leão vendeu o atleta por 10 milhões, o time carioca alegou que teria direito a 50% do valor. Aí, a juíza Fernanda Galiza do Amaral determinou que o São Paulo deposita o valor em juízo para o Fluminense e não ao clube pernambucano. O presidente do esporte, ontem, falou em relação a esse assunto. Solta aí. Assinamos com o São Paulo um contrato que tem uma cláusula dizendo que se, por acaso, o Fluminense reclamasse algum valor, seria de exclusiva responsabilidade do São Paulo e que o esporte estaria isento de qualquer coisa. Isso existe, está assinado, está na mão deles e, provavelmente, ele deve levar para a sessão do Conselho hoje. Nós já entramos em contato hoje com o São Paulo e o São Paulo, mais uma vez, nos ratificou que ficasse tranquilo, que o pagamento será feito a gente integralmente e na data aprazada, que o problema com o Fluminense eles vão resolver. Entendeu? Não tem que nos preocupar, não, rapaz. Nós estamos amarrados contratualmente, entendeu? Tem que ter segurança, rapaz, nas pessoas que trabalham. Agora, isso vai dar alarido, zoado, dá oposição, claro. Mas nós estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. Pode divulgar, inclusive, que nós entramos em contato hoje com o São Paulo e o São Paulo, mais uma vez, ratificou e tranquilizou a gente que fará os depósitos de todas as parcelas aprazadas para o esporte. E com o Fluminense e o juízo ele vai resolver para lá. Fique tranquilo. Pronto, esse áudio foi enviado para mim por um membro de um grupo de ex-dirigentes, ex-conselheiros do esporte. O presidente mandou esse áudio para o grupo e aí uma pessoa desse grupo enviou para mim e eu coloquei para explicar. Está explicado aí. A justiça determinou, o presidente explicou e fica tudo certinho. A turma do Facebook... Até o Chico, o Chico Roupeiro, que está vendo a gente. Alô, Chico, abraço para você, querido. Obrigado. Como é o nome da sua secretária, que nos acompanha em casa também, professor? Marta. Marta? Isso. É, dona Marta, a culpa é dele, viu, dona Marta? A culpa é dele, viu, dona Marta? Chegou a hora do torcedor aparecer aqui no jogo aberto. Cadê? Vamos começar mostrando esse trio arretado. Cláudia, Fabiana e Mequias. Aliás, é Miqués. Miqués. De Jardim Brasil. Abraço para essa turma. Tem também a galera da pelada entre amigos. É o Valmi e os parceiros. Eita, turma boa, que legal. Ontem no Arruda, a Cláudia estava lá feliz da vida. É o Cláudio, rapaz. Oxi. O Cláudio estava lá feliz da vida e tirou a foto aí, ó. E mandou para nós. Um abraço. Para finalizar, mostra aí essa figura. O torcedor... Ah, não. Sabe quem é esse aí, professor? Grande Walter. Walter Gordinho. Walter Gordinho. Meu Deus do céu. Rapaz, a... Como é que pode, né? Pegam cada foto, né, Adelho? É. Pegaram o momento que a camisa aqui, o vento bateu ali na camisa dele. Mas o bucho dele é maior do que o meu, professor. Mas faz gol, né, Adelho? Tem tanta gente com bucho pequeno aí que não faz, né? Participe você também. Mande sua foto ou seu vídeo para o WhatsApp aqui na TV Tribuna. É o 97307-315. Está combinado? Um abraço para a turma do Facebook. Alô, Lucas Neto. Alô, Pedro Murino. Fabi Gomes. Aleph Ferreira. Eu, rapaz, quanta turma bacana. Muito obrigado. Professor, vai pagar o almoço hoje, viu, professor? Estou liso, Adelho. O que é isso, professor? Está bom, eu pago. Cadê Sérgio Dionísio? Ô, Sérgio! Eis-me aqui, digníssimo. Tudo bom, né, Sérgio? Aderval, Bezerros, eu não me lembro de ter tido uma chuva daquela, não. Rapaz, eu vi os vídeos. Você conhece Bezerros? Conheço. Sabe que a BR passa na parte mais alta da cidade, né? Aí depois a cidade vem descendo, tem um rio em Pojuca lá embaixo, atravessando o rio, se você quiser, só para Serra Negra. É. Que lugar maravilhoso. É. Mas a gente imagina sempre que a água corra toda para a parte mais baixa e que o rio encha. Isso. Mas os vídeos que você viu, e a gente vai mostrar também logo no começo do programa, mostram a bagaceira já lá em cima, já na BR. É. Tanto que alguns pontos ficou intransitável, só de caminhão o cara passava e olha lá. É. A gente vai falar de tudo isso com detalhes logo no começo do programa, Aderval. Você gostou do horticoça? Viu? Eu dormi. Dormiu, foi? Dormi. Hoje de manhã, quando eu cheguei, estava Matheus e Júlio dizendo parabéns, o Náutico é líder e coisa e tal. Ah, tá. Eu digo, o Náutico jogou ontem, foi. Então eu tô... É, tá por fora, né? Eu tô fuleirando aí. Então tá bom. Tchau, Sérgio. Tchau, Aderval. Olha, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia, aqui na nossa TV Tribuna, com o jogo aberto Pernambuco. Continue aqui, o Sérgio Dionísio vem aí, olha, com o Ronda Geral. Lembre-se. Coloca isso, Pronto. É, feliz é aquele que tem Deus no coração. O implacável vai mergulhar. Bom programa, Sérgio Dionísio. Muito obrigado, meu amigo Aderval Barros. Triplo homicídio em uma pousada no Cabo de Santo Agostinho. Os quartos da pousada estavam ocupados... Tchau, Sérgio Dionísio.